Olha aí pessoal, isso aí é o som de toda manhã que eu tenho aqui na casa. Isso aí tudo é Galo Campina cantando, aqui é a casa abandonada né, o pessoal foi embora, aí eu gosto muito de dormir aqui, tá de minha casa, lá tá minha mulher, meus filhos, também toda de alpendre, mas eu gosto muito aqui porque aqui é muito isolado e já é na mata mesmo, essa mata aí do lado, não tem nenhuma casa próxima, quilômetros e quilômetros só de mata aí. Aí você vê aí o canto do Galo Campina, eu jogo um pano ali no chão, pra minha cachorra dormir na frente. Quer levar a lente, não se aproxima nada que um raposo ou um gato vermelho. Também ali na frente tá o outro cachorro. Isso aí é uma fera. Dorme aí na entrada da casa. Tempo aqui se formando, muita nuvem. Vou mostrar pra vocês aqui a mata. Essa mata aqui é fechada. Olha. Olha. Ali é o alpendre da parte de trás, onde eu mantive um joazeiro. E olha o canto dos campinas aí nas juremas. Tá ali na entrada da fazenda, o cachorro ali deitado. Tá ali no galinheiro aí, ó. O sítio. E vamos esperar que essa chuva venha hoje. Que ela apareça. Aqui ficou a lanterna. Qualquer coisa à noite apareça. E o gado vem já pro currar. O gado tá dormindo ali na frente. Foi dormindo uma roça, mas elas vêm. Quando dá mais ou menos cinco e meia elas chegam. Tchau. 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 Tchau.